Vem com teu Santo Espírito Transforma nossa vida Transforma a vida Não queremos mais só ir aqui mergulhar Só a base da canela Queremos mergulhar o corpo todo Pra se levantar renovado pelo teu poder Renovado, transformados E poder impactar vidas E as pessoas vejam que nós somos luz Nós somos sal Que tempera na medida certa, Pai Em nome de Jesus Transforma essa pessoa Ela precisa de renovo Ela precisa de transformação Não sei, Pai, qual é a área da vida dela Que ela precisa Mas o Senhor sabe O Senhor sabe os fios de cabelo O dedão do pé O Senhor sabe toda a área da vida dessa pessoa Então transforma com teu poder Em nome de Jesus Cristo Transforma com teu poder Renova, Pai Ah, Deus, essa pessoa vai aprender A se comunicar com o Filho Transformado pelo teu poder Vai aprender a se comunicar com a esposa Transformado com teu poder Vai aprender a falar com as pessoas Transformado com teu poder Pai, em nome de Jesus Vai andar em caráter Vai andar em retidão, Pai Vai buscar forças Vai buscar forças O teu poder vem e renova-nos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém 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 Sabe, eu vejo assim Vidas transformadas Pelo Evangelho de Cristo Já são milhares de pessoas Transformadas pelo Evangelho de Cristo Mas eu vejo mais Sabe, os adormecidos Acordando Acorda você que dorme Sabe Adormecido Buscando o renovo Renovando a aliança Sendo transformado pelo poder de Cristo Amém Glória a Deus Deus abençoe você Deus abençoe você Aqui seu amigo evangelista Conectando você com a mensagem divina Foi compartilhado hoje com você Lamentações capítulo 5 Versículo 21 Texto abençoado Qual profeta Jeremias Está chamando o povo Para uma renovação espiritual Para uma transformação da vida espiritual Amém Eu usei duas palavras Renovação Transformação Mas também tem revigorar Tem rejuvenescer E também tem renovar Tem também Restaurar Amém Tem também Restitui Lembrei daquela canção Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E trava-me Ah, Deus abençoe Põe teu azeite na doura É isso? Eu não lembro bem a canção Mas é uma canção maravilhosa É uma canção que você pode fechar os olhos e cantar Restitui minha vida espiritual Sabe? Leio minha Bíblia, mas não sinto Oro, mas não sinto Sabe? Escuto mensagem Mas não vejo Não sinto Não acontece nada Restitui Restaura Sabe? É isso Então foi esta A mensagem de hoje Deus abençoe Você que ficou comigo até o final da live Estava aí marcando presença O meu irmão, né? Você precisa de renovação espiritual? Deixa os seus Sim Ou o seu talvez Ou o seu não Estava aí o meu irmão O meu irmão De pai e mãe, né? Enfim, estava aí o meu irmão Obrigado, irmão Deus abençoe E dá um abraço na mãe Mãe, te amo Obrigado, irmão Wagner Deus abençoe Um forte abraço E em breve estaremos trazendo Ou estaremos indo lá Para estarmos juntos na comunhão com o Senhor Deixando a mensagem Cantando hinos de louvores Fazendo o que agrada o coração do Mestre Amém? É isso que agrada o coração do Mestre A palavra, louvor, testemunhos Vidas restauradas, transformadas pelo poder de Deus Às vezes o mensageiro prepara uma mensagem grande E é um louvor, um texto pequenininho O que nós somos é Faladores, megafones do reino de Deus E o Senhor Tira daqui e leva pra cá E fica Como diz Salmo 111 Salmo 119 Salmo 119, versículo 11 A tua palavra escondida Então Entra aqui e é escondida aqui Deus abençoe E até uma próxima live Fica bom